A Graciane Barbosa, gente, tá pedavida com o Luciano Huck por conta da fofoca que ele andou fazendo lá no seu programa. Eu avisei que ia dar treta. Olha, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Canal este que você sabe, conta tudo aí pra vocês o que tá acontecendo no mundo dos famosos e principalmente da televisão. Eu já quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda. E aproveita que vai deixar o seu comentário, deixa o seu dedo no like, por favor, hein? Se você gosta ou não gosta da Graciane, gosta ou não gosta do Luciano Huck, deixa o seu dedo no like aí pra me ajudar, hein? Não custa nada. Seguinte, gente, olha só. No último domingo, o Luciano Huck levou ali no palco do programa o Belo. Tá aí, ó, a fotinha do Belo. Participou ali, né, como júri da dança dos famosos. Ficou dando a notinha lá e tal. Só que entre idas e vindas ali do break, né, do intervalo comercial, o Hulk chamava o Belo pra dar uma fofocadinha. Falar, e aí, Belo? Vamos falar, né, vida que segue. Tem muitas coisas acontecendo. Se referindo à separação do Belo com Graciane Barbosa. A traição de Graciane Barbosa em cima do Belo. Obviamente era fofoca e todo mundo já sabia que isso tinha acontecido porque a gravação acabou vazando, né? Rolou até aquela história. Quem se lembra aí da história do reality show de buscar uma namorada para o Belo? Que, inclusive, a fala do Luciano Huck foi ao ar. Eles nem editaram, né, colocaram a fala do Huck no ar, do Belo topando isso. Mas, pelo que a gente sabe também, o Belo ligou lá na produção da Globo e desistiu. O Belo já não quer mais fazer esse reality show aí de... em busca de uma namorada, não, porque ele achou que ia ser demais. Bom, independente disso ou não, quem ficou chateada com o Luciano Huck foi a Graciane Barbosa. Pois é, ela disse, gente, que foi lamentável a forma como o Huck conduziu ali o programa. Quer ver? Eu tenho aqui pra vocês, vou colocar na minha tela. E eu quero saber se vocês concordam ou não com ela. Quer ver? Tá aqui, ó. Destaque no portal Metrópolis. Lamentável. A forma como o Huck, Luciano, né, conduziu o programa, disse a Graciane Barbosa. Ó, as brincadeiras de Luciano Huck com o Belo, lá no palco do Domingão, não agradaram a ex-mulher do cantor, Graciane Barbosa. Além de falar sobre a separação, o apresentador ainda sugeriu criar um quadro para arrumar um crush paquera para o artista. Foi o que eu falei, né? Pois bem, queridos leitores. A coluna conversou aí com a Graciane Barbosa sobre esse tal episódio que foi ao ar no último domingo. E ela acabou se mostrando bastante chateada com a forma que o apresentador abordou o assunto. Olha só o que ela disse. Abre aspas. Que continuou o seu desabafo. Os pedidos de empatia nas redes sociais não condizem com esse comportamento e é lamentável o exemplo como figura pública, disse a Graciane Barbosa falando aí do Luciano Huck, tá? Vou repetir, ó. É lamentável o exemplo como figura pública. Graciane Barbosa ficou realmente chateada aí com o Huck. A influenciadora, gente, também analisou o posicionamento do ex-marido. Quanto ao Belo, acredito que ele ficou desconfortável, mas poderia ter se pronunciado de uma forma mais clara, pontuando fatos e até mesmo sinalizando que não cabia aquele discurso. Toda separação é dolorida e isso precisa ser respeitado, declarou a Graciane Barbosa. Onde existe amor, existe esperança, diz o Belo. O Belo ali falando, né? Que ali no Luciano Huck, ele diz que onde existe amor, ainda existe esperança. Ele não deu toda a certeza que voltaria aí com Graciane Barbosa ou não, mas eu acho que o Belo ainda gosta dela. Ele tá com dor, tá? É um processo de separação, é um processo doloroso ainda e tal, mas o que eu disse pra vocês também, né? Isso eu falei lá no meu programa ao vivo de duas horas da tarde da semana passada, quando a informação aí do reality show vazou, né? Que o Luciano Huck queria fazer o reality show. O que eu disse? Huck não precisa disso. Não precisa. Isso e a casal polêmica é ruim pro apresentador, mas por que que eles fizeram isso? Pra trair a audiência, puxar a audiência pra não deixar ali o Celso Portioli ganhar qualquer possibilidade de assumir a liderança como na semana passada. Então o Huck, a produção do Luciano Huck se armou com uma fofoca, com um escândalo de traição, com o Belo dando uma declaração ali no programa pra conseguir ficar na liderança. Isso é estratégia, gente, estratégia de audiência. Mas eu disse pra vocês lá, né? Que beleza. Essa questão da fofoca, eu nem acho que tão pesada, apesar de não achar aí que o Luciano Huck precisa disso. Porém, esse negócio ali de criar um reality show pra buscar uma namorada, o Huck não precisa disso. Eu falei que ia ser uma falta de respeito com a Graciane Barbosa. E eu também continuo achando, ah, Eric, mas falta de respeito foi ela com o Belo. Mas, gente, o Belo também traiu a Viviane Araújo. Então, assim, traição por traição, chumbo trocado também não dói, né? Mas, ainda assim, eu acho que esse processo de traição dessas coisas, a gente comenta aqui, porque nós somos perfis de fofoca, obviamente, seria hipócrita fazer isso, mas a gente tem um limite também, né? A gente comenta o assunto, o fato, ele aconteceu. Mas também cabe ao programa fazer isso. A mim, a Sônia Abrão, fofocalizando, programas que são específicos disso comentarem sobre o assunto. O Luciano Huck não é específico disso, o Huck não precisa disso. Ficar apelando desta forma e ainda numa exposição à Graciane Barbosa que é desnecessária. Independente se a Graciane Barbosa é traiu ou não, é uma coisa também que diz respeito a ela e ao Belo. A gente comenta? Comenta. Mas o Huck não precisa disso. Pro programa dele, o Huck não precisa. É uma das maiores audiências da Globo. Olha o faturamento, olha a projeção e colocar a Graciane exposta ao ridículo em rede nacional, aí eu também acho complicado. Sabe por quê? Porque a Graciane, a gente não viu o lado da Graciane também, né? Não tô passando pano não, tá, gente? Mas eu acho que seria interessante ali a Graciane, de repente, participar do programa, falar ali alguma coisa. Acho que seria mais justo. Bom, quero saber o seu comentário, o que você acha dessa história toda e o que você acha também da Graciane Barbosa, chamando aí o Luciano Huck de lamentável, gente, lamentável. Ela usou essa palavra polêmica. Dê seu comentário, dê seu like e eu volto no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.